Minha mãe é uma guerreira, o meu pai trabalha dormindo Tentor é de criança e hoje eu sou o cantor Um sonho realizou, hoje estou na realidade Eu vou destruir no palco e cantar para as comunidades Convém Deus e esperança onde eu vou realizar Tudo que um dia eu sonhei ou te vou Poder tentar usar uma zozada moda Ter vários cordão de ouro, o relógio do mercado Relógio só eu sou o cantor Aquela vida pesada, não te paga mal simpatia Querendo colar do lado, querendo fechar a rima Só os fiel de fechar o mar, os melhores amigos Aqueles me levantou e teve pé junto comigo Por eu ser mais um sonho, por eu ser mais infinito Minha mãe é uma guerreira, o meu pai trabalha dormindo Tentor é de criança e hoje eu sou o cantor Um sonho realizou, hoje estou na realidade Eu vou destruir no palco e cantar para as comunidades Convém Deus e esperança onde eu vou realizar Tudo que um dia eu sonhei ou te vou Poder tentar usar uma zozada moda Ter vários cordão de ouro, o relógio do mercado Relógio só eu sou o cantor Aquela vida pesada, não te paga mal simpatia Querendo colar do lado, querendo fechar a rima Só os fiel de fechar o mar, os melhores amigos Aqueles me levantou e teve pé junto comigo Por eu ser mais um sonho, por eu ser mais infinito Minha mãe é um sonho, por eu ser mais infinito